Você já foi marcado por algo que você fez ou por algo que você falou? Talvez você leve isso numa boa, mas talvez isso seja uma dificuldade pra você. E muitas pessoas são rotuladas por coisas que elas fizeram ou por coisas que elas falaram. E parece que o que os outros falam, parece que aquilo que aconteceu é mais verdade do que realmente é. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui no nosso quadro F5, Superando os Estigmas. O texto de João capítulo 4 fala sobre o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E essa mulher era rotulada também por algumas características que ela tinha. A primeira, porque ela era mulher, visto que o machismo era muito grande naquela época. Inclusive em João capítulo 4, 27 diz, Chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Outra característica que rotulava essa mulher era porque ela era samaritana e existia uma rixa muito grande entre o povo judeu e o povo de Samaria. E também porque ela era sozinha. Ela já tinha tido diversos relacionamentos com diversos homens. E através do exemplo dessa mulher, nós vamos aprender então como superar os nossos estigmas, como superar os nossos rótulos. A primeira coisa que aquela mulher fez foi enfrentar aquela situação. Então desde o primeiro momento em que a mulher vai ao poço, ela se expõe em público, ela atende a um homem judeu que ela não conhecia, ela estava demonstrando coragem por aquela situação. Ela estava enfrentando aquele problema. Ela estava enfrentando aqueles rótulos que a sociedade queria colocar nela. E o grande erro da maioria de nós é negar os nossos problemas. Isso só faz aumentar a nossa crise. Algumas pessoas chegam a viver uma espécie de fixação diante dos seus medos, diante daqueles rótulos. Ah, se as pessoas acham isso de mim, eu não vou fazer. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é enfrentar a nossa situação. A segunda coisa que aconteceu é que aquela mulher foi tratada por Jesus. Uma conversa à beira de um poço mudou para sempre a vida dela. Influenciou a vida dela. E ela queria influenciar a vida de outras pessoas também para que conhecessem esse homem. O homem que tratou ela com respeito, não olhou para ela com os seus rótulos, não olhou para ela assim, com aquele olho de canto. E Jesus, ele nos ouve e nos trata dessa maneira, com o seu infinito amor. Então hoje, abra o seu coração para o Jesus. Permita ser tratado por ele. Ele te ama, ele te recebe do jeito que você é. O último passo dessa história é incrível. Testemunhar uma nova vida. Olha o que diz o verso 39 de João 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara. Ele me disse tudo o quanto tenho feito. As pessoas acreditavam naquela mulher. Ao olharem para aquela mulher, eles viram que havia algo diferente nela. Não enxergavam mais aquelas marcas, aqueles rótulos. Elas enxergavam Jesus na vida dela. Então a samaritana testemunhou para o seu povo o que Jesus fez. Para você superar os seus rótulos, para você superar os seus estigmas, é preciso testemunhar o que Jesus tem feito na sua vida. Abra sua boca. Mostre para as pessoas a diferença que Jesus faz em nossas vidas. O testemunho de uma nova vida em Jesus supera os rótulos. Jesus levou as nossas marcas na cruz. Jesus levou os nossos rótulos na cruz. As suas mãos, os seus pés, a sua cabeça, o seu peito, foram marcados, foram feridos por amor a nós. Jesus sofreu injustiça. Jesus sofreu injúrias para nos livrar de todos os rótulos que nos marcam. Você é mais do que um fato. Você é mais do que palavras. Você é mais do que rótulos. Você é mais do que erros que possa ter cometido. Permita que Jesus marque a sua vida. Permita que Jesus marque a sua história hoje. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.